Beleza demais! Menino, faz assim comigo não, se não vou ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo, faz assim comigo não que eu me derreto toda Garente do jeito que eu dou, você me aperta, me abra a cida, me deixa focar Chega devagarinho, com jeitinho, esse menino gosta mesmo é de namorar Mas eu tenho namorado, esse menino safado, minha conversa tá querendo me enganar Menino, faz assim comigo não, se não vou ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo não, se não vou ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo não, se não vou ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo não, se não vou ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo não, se não vou ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo não, se não vou ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo não, se não vou ter que dividir meu coração Garente do jeito que eu tô, você me aperta, me abraça, me beija a boca Chega devagarinho, com jeitinho, esse menino gosta mesmo é de namorar Mas eu tenho namorado, esse menino safado A conversa tá querendo me enganar Menino, faz assim comigo não Se não vou ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo não Se não vou ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo não Se não vou ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo não Se não vou ter que dividir meu coração Legenda por Sônia Ruberti